Sabe aquele seu aeromodelo crítico que muitas vezes você prefere não voar do que levar para a pista por causa de medo? Eu já tive um desse e eu quebrei 5 vezes antes mesmo de aprender a pousá-lo. Detalhe, era um jatinho EDF. Você quer conhecer essa história? Então vem comigo neste vídeo. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo. É assim. Vocês já conhecem a loja Aeromodelismo, é assim? Dentre lá tem vários produtos muito legais como esta camiseta que eu estou utilizando aqui, a camiseta que eu sempre uso para ir na pista, boné, chaveiro, adesivos, todos os produtos oficiais aqui do canal. E detalhe, hein? Vem muita novidade aí para 2021 na loja. Vocês não perdem por esperar. E se você gosta do canal, já aproveita também para se inscrever. Eu sei que a maioria, acredite ou não, mais de 50% de vocês que assistem os nossos vídeos não são inscritos aqui no canal ainda. Então vamos ajudar o canal a bater a próxima marca de inscritos. Completamos 20 mil inscritos muito recentemente, inclusive agradeço a cada um de vocês que já se inscreveram aqui. Mas temos aí, né? Temos um grande caminho. Quem sabe um dia a gente chegue em 100 mil. E sem mais delongas, vou contar para vocês a história de como eu aprendi a voar um jato EDF. A ideia veio na época que era o auge da Hobbit King aqui no Brasil. Imagino eu que de 2010 a 2015, mais ou menos, ali, a Hobbit King vendia muito avião para o Brasil e eu comprei muito da Hobbit King. A loja ainda existe, só que hoje não é como naquela época. Não é tentando ser saudosista. Mas, se não me engano, o mercado brasileiro era para o lugar que a Hobbit King mais vendia. Se não era o primeiro, era o segundo. E eu, como bom aeromodelista, já comprei muito de lá. Então, um dia eu estava lá na loja, olhando todos os produtos e eu vi um fanjet. O que é um fanjet? É um jatinho de isopor pequenininho, geralmente ali com 60, 70 centímetros de envergadura, com uma EDF. Para quem também não conhece, EDF é Electric Dutered Fan. Ou seja, uma hélice dentro de um tubo. As famosas turbinas elétricas. Então, um fanjet é isso, um aviãozinho de isopor com uma turbininha em cima. E eu resolvi comprá-lo. Mas, é claro que na hora de montar, eu não fiz a montagem tradicional. Eu fiz muitas modificações. Era um avião para ser lançado da mão e pousar na grama. Ele não tinha trem de pouso nem nada. Eu fui lá, comprei trem de pouso elétrico, coloquei três trens de pouso. Inclusive, o do nariz tinha até portinha que fechava por cima da roda. Fiz uma bela de uma pintura, toda carregada de tinta. Deve ter ido muito peso nesse avião. Antes da pintura, eu passei muita massa ali cheia. Eu queria deixar o avião lindo e maravilhoso. Realmente, ele ficou bonito, mas teve um custo muito alto. Porque o avião já não voava muito bem. Esse avião, conhecidamente, é crítico. E no final das contas, ele acabou ficando mais crítico ainda por causa do peso. E com todo esse carinho que eu tive ali na construção, eu me apeguei bastante ao avião. Então, fui para a pista fazer o primeiro voo. Corri pista, corri, tirei o avião do chão. Estava fazendo um voozinho tranquilo, sentindo o avião. Ele era um avião muito instável. Então, ele voava o tempo todo batendo asa. Inclusive, tem até um vídeo dele aqui no canal. Um vídeo muito antigo. Na verdade, antes do canal existir. Eu tinha o blog, era o Modelismo é Assim. E muito raramente eu postava alguns vídeos aqui no YouTube. E um deles é esse. Eu vou deixar aqui em cima para vocês desse avião voando. Mas não se importem muito com a qualidade, tá bom? Porque realmente é um vídeo bem antigo. Então, eu estava voando, eu vim por um rasante com um avião assim. Então, eu fui fazer a curva, né? Estava vindo, dei asa, comecei a fazer a curva para passar no rasante. No meio dessa curva, o avião simplesmente travou e foi reto. Foi reto. Ele caiu no estacionamento do Clube Ala. Para quem não conhece o Clube Ala, é o clube que eu vou desde quando eu comecei a voar o modelo. Dá uma assistida aqui nessas pistas pelo Brasil que é bem legal também. Ele caiu no estacionamento e moeu. Quebrou na metade, quebrou o nariz, arrebentou. Imagine como eu fiquei, né? E sabe o que aconteceu? Escapou um fio do motor. E foi nesse dia que eu descobri que esse avião não voava sem motor. Porque o fio escapou, o avião simplesmente foi reto. Pense num avião que não planou, um avião que não conseguiu fazer curva sem motor. Ele foi reto e simplesmente caiu no estacionamento. Felizmente era uma parte mais afastada do estacionamento. Não pegou em nenhum carro, nem nada do tipo. Mas o avião quebrou bastante. E veja, eu ainda não tinha nem pousado o avião pela primeira vez. O problema desse avião era o pouso, tá? Já vou adiantar pra vocês como eu vou contar daqui a pouquinho. Mas eu não tinha nem pousado. Eu já sabia que o avião batia muita asa em voo e que ele não voava sem motor. Pense em um avião crítico. Mas foi quando eu descobri que esse avião era crítico, eu falei, eu vou voar esse avião. Eu não vou deixar ele vencer. E assim eu fui. Falei, eu vou batalhar e vou vencer contra esse avião. E pense numa batalha que foi longa. E eu queria agradecer muito aqui aos membros do canal que nos apoiam a partir de 3 reais por mês. Se você quer nos apoiar, quer incentivar o canal a produzir cada vez mais conteúdo, seja membro. Tem um botãozinho aqui embaixo, hein? Conto com a sua ajuda. E nos voos seguintes eu precisava voar e precisava pousar o avião, né? Então decolei, voei, voei, curti. O avião não tinha muita autonomia porque era um avião pequeno. Então a bateria dele era uma 1300 3S. E imagine, né? Com uma IDF consumindo energia ali, a bateria acaba rapidinho. Então geralmente, esses aviões são por volta de 3 minutos de voo. E se você pensa que é pouca coisa, não. Porque dá uma adrenalina bem legal voar nesses aviões. Eu vim pro pouso, primeira vez, como tava acostumado com todo avião. Vim, 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 tranquilinho, tranquilinho. Toquei na pista. Do nada o avião começa a quicar, 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 quicar. Pá! Quebrou de novo. De novo, eu tinha moído esse avião. Dois voos, duas lenhas. Mas lembrem-se, eu já tinha decidido que eu iria domar esse avião. E a partir desse momento, chegou uma questão de honra. Que todo aquele amor que eu tinha de lixar o avião, passar massa, já tinha ido embora. Eu já tinha moído o avião, ele já tava feio, cheio de epóxia. Então eu falei, perdido por perdido, truco. Falei, agora eu vou aprender a voar esse avião de verdade. E do ponto que eu decidi, que eu comecei a pousar esse avião, até eu realmente aprender, porque essa questão de quicar no pouso, não foi uma vez. Isso aconteceu várias e várias vezes. Eu contando a história aqui pra vocês, parece que eu tô vendo esse avião na pista quicando e quebrando. E depois de muitas vezes, eu cheguei a uma conclusão. Eu tinha que tocar esse avião na pista, ou seja, encostar as rodas do trem de pouso na pista a meio motor. Acredite você ou não. Primeiro, esse avião não voava a menos que 3 quartos de motor. Era praticamente full 3 quartos. Se você tirasse disso, o avião ficava quase que incontrolável. E eu tinha que tocar na pista. Imagine a criticidade de um avião desse. A meio motor. Então eu vinha voando praticamente. Tinha que vir muito tranquilo, porque qualquer erro, você moia o avião, tocava. Depois que eu tocava, não tinha como simplesmente tirar o motor, porque isso também aconteceu. Eu vinha, tocava na pista, tirava o motor, a frente descia, né, a bequilha ou triquilha pro pessoal da aviação, né, trem de nariz. Descia, batia e o avião começava a quicar de novo. Então qual era o procedimento? Vinha com meio motor, tocava o avião no chão, ia reduzindo potência devagar pro nariz e abaixando suavemente e tocar no chão. Quando o nariz tocava, imagino eu que algo por volta de um quarto, um terço de motor, aí sim você podia capar o motor e deixar o avião perder velocidade. Então imagina o quanto de pista não precisava pra pousar um avião desse e o quanto também de dedo, porque você tinha que vir controlando muito o avião a todo tempo e qualquer erro era um erro muito, muito grande. E no fim, né, o que eu aprendi com esse avião? Porque eu queria aprender a voá-lo e realmente aprendi, aprendi a voar, aprendi a pousar e fiquei voando ele por muitos e muitos anos. Eu aprendi com ele a voar um avião crítico, tanto na questão de voo, fazer curvas abertas, curvas suaves, como principalmente na questão do pouso. Esse avião era muito chato pra pousar. Claro que vocês tiveram uma ideia do que ele é, mas de ter uma ideia pra realmente ter pilotado o avião e sentido como ele era e principalmente sentir as decepções de cada lenha, não tem jeito. Então assim, isso realmente me ensinou muita coisa, refinou ainda mais o meu pouso. E isso é muito bom porque hoje eu consigo voar, consigo voar aviões mais críticos, fazer pousos mais suaves sem ter problema. Aí eu te pergunto, e se eu tivesse fugido desse avião que era crítico, com medo de lenhar, com medo de acontecer qualquer outra coisa? Com toda certeza eu não teria esse conhecimento e essa bagagem que eu adquiri com esse avião. E que fim aconteceu com ele, né? Hoje ele não tá mais aqui na minha oficina, na verdade há alguns anos ele já não está aqui. E o que aconteceu? Eu acabei vendendo ele. Eu não me lembro se eu tirei alguma peça, se foi com ESC, turbina, EDF, trem de pouso. Eu sei que eu vendi ele muito barato mesmo pra um amigo meu aqui de Limeira que ia pendurar lá numa chácara da família dele. Então o avião deixou de voar, ele comprou o avião com trem de pouso, com eletrônica de mim, tirou a eletrônica e pendurou lá o avião. Eu acho que isso já faz uns 4 anos, 3 anos, já faz um tempinho sim. E no fim eu acabei vendendo muito barato porque o avião tava todo moído e tal. Até me arrependo um pouco de ter vendido, deveria ter tirado as peças porque pelo preço que eu vendi, acho que não pagava nem o trem de pouso que tinha no avião. Mas faz parte, né? Me livrei do avião, mais um ciclo encerrado e bora pra frente, bora montar avião novo, bora aprender a voar aviões mais críticos e sempre evoluindo. Mas aí, me diga, você teria coragem de enfrentar um avião desse, um avião extremamente crítico para aprender a voar, para desenvolver uma nova habilidade? Agora eu quero saber, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários. Porque o modelismo é assim! Deixe aqui embaixo nos comentários.